Bom, eu acho que a feira esse ano ultrapassou todas as expectativas. É um evento fantástico, quer na parte efetiva de compras e quer na parte da visitação pública. O público está encantado com tudo que está vendo, está interessado, está preocupado em adquirir cultura, em ter novas informações e o colecionador em geral muito satisfeito porque todos trouxeram o seu melhor. Quanto à feira em si, eu acho que ela resgata um pouco da nossa autoestima que andava muito em baixa e que precisava de um evento dessa qualidade, dessa grandiosidade, porque é a única palavra que se pode dizer para um evento como esse, que vem resgatar realmente esse sentimento que é tão importante para o Carioca.